E aí pessoal, eu sou o Savistil, nós somos o Sinofilia Digital e hoje nós temos o nosso primeiro vídeo sobre raças. Adivinhem qual raça que nós vamos falar hoje. Estou abrindo minha casa aqui para vocês e vamos falar sobre o Bacenji. Meu nome é Savistil, sou proprietário do Canil Itapuca, criador da raça Bacenji e hoje estou aqui na minha casa para mostrar toda a estrutura para vocês, para mostrar a minha criação, mostrar os meus cães e principalmente para falar sobre essa raça tão peculiar que é o Bacenji. Eu me encantei quando eu conheci a raça numa exposição de cães, vi aquele cachorro imponente, uma movimentação exuberante, todo metidinho, aquele vira-lata todo metido e aquilo me cativou assim desde o início. Bom, em 1999 tive o meu primeiro Bacenji, óbvio que o meu primeiro Bacenji não era como eu esperava, não tinha as características que o padrão pedia, era até agressivo com outras pessoas, coisa que não é permitida dentro do padrão da raça. Mas na época eu tinha um garoto, 19 anos de idade, não se tinha um plantel aqui no Brasil, uma quantidade de Bacenji, uma população de Bacenji de alta qualidade, mas isso não tirou o meu interesse, muito pelo contrário. Meu pai sempre gostou muito de bicho, eu sempre tive um monte de cachorro em casa, então sempre tive essa coisa de viver ao redor dos animais muito, muito forte na minha veia, né? Bom, e a partir do momento que eu me cantei pela raça, que eu decidi que eu queria criar raça, eu tinha pouco poder de investimento, ainda morava com meus pais, mas em 2003 nasceu a minha primeira ninhada e eu me tornei criador. Comecei com muito estudo, muito investimento, muito planejamento. Em 2008 eu trouxe meu primeiro Bacenji importado, em 2009 já trouxe um grande reprodutor dos Estados Unidos e aí sim a minha criação decolou. Graças a Deus, trazendo cães importantes das melhores linhas de sangue do mundo, consegui compor um plantel bem significativo, hoje eu tenho uma população de Bacenji muito significativa em termos de qualidade, alguns vencedores de ranking em seus países, temos cães como o Guismo, o Havaiano, cães que são grandes nomes na raça Bacenji no mundo, temos a Bupi na Rússia, enfim, hoje nós somos mundialmente conhecidos pela criação da raça Bacenji. Com essas importações eu consegui montar um plantel muito significativo em qualidade, buscando o que se tinha de melhor no mundo em temperamento, beleza e tipicidade, que são os pilares que norteiam uma criação. Não adianta nada o cachorro ser campeão do mundo e ele ser agressivo, ter um temperamento ruim, não adianta nada o cão ser campeão do mundo e não ter saúde, ou então ter saúde e não representar a raça dentro de um tipo, ou seja, ele não parecer essencialmente um Bacenji. Então, através dessas importações, consegui trazer exemplares de qualidade significativa para montar o meu plantel, tendo como esses três aspectos de total importância, temperamento, beleza e tipicidade. Através disso, a gente vem trabalhando de uma forma muito técnica e muito profissional e conseguimos atingir aí um patamar muito interessante em relação à raça. Hoje nós somos reconhecidos mundialmente pela criação da raça Bacenji e temos Bacenji exportados para 32 países diferentes. Alguns famosos por serem vencedores de ranking em seus países, cães que fizeram história na raça como a Bupa Itapuca, o Havaiano Itapuca, a Hermínia Itapuca, que foi um dos Bacenji mais vencedores da história da Ásia, o Gunga Itapuca, o Bacenji mais vencedor da história da Itália. Então é com muito prazer, com muita paixão, que a gente vem dedicando todo o nosso tempo e dinheiro na criação dessa raça maravilhosa que é o Bacenji. Eu, como criador, sendo bem sincero para vocês, eu sempre acreditei que criar cães, você tem que ter alinhado não só essas vitórias, a vaidade em si, mas a qualidade de vida dos seus cães. E o que me faz um grande criador da raça Bacenji, uma referência, um formador de opinião mundial na raça Bacenji, modéstia à parte, não é só o fato de a gente ter os melhores cães do mundo, as melhores linhas de sangue do mundo. Já importei cachorro da Austrália, dos Estados Unidos, da Rússia, tenho grandes parceiros de criação nos Estados Unidos, o Christian, a Lisa, o Antônio na China, onde a gente troca cães e etc. para manter um pool genético excelente da raça Bacenji. Não é só esse universo que faz com que a gente tenha excelência e êxito na criação. Mas uma criação ética vai além disso, é como a maneira com que esses cães são criados. Então eu abri minha casa hoje para vocês, não só para mostrar a qualidade dos meus cães, mas também para mostrar o bem-estar que vivem os meus cães. É muito importante e a gente tem como uma bandeira muito ativa na nossa criação o bem-estar que a gente dedica aos nossos animais. O nosso ideal de criação é viver com os cães e não explorar os cães como muitos dizem aí. É claro que existem maus criadores, mas o meu papel aqui é mostrar um bom criador. E o que é um bom criador? É um criador que cria de maneira ética, tendo em vista o bem-estar de seus animais. Além de alta qualidade, alta linhagem que esses cães têm, como eu expliquei aqui, eles possuem uma vida digna. Eles são felizes, eles têm convívio comigo, eu moro no meu canil, eu tenho um convívio diário com os meus cães, eu tenho o prazer de estar com meus cães em tempo integral, eu, minha esposa, minha filha. Então isso é um estilo de criação familiar, alinhado a muito profissionalismo, muito conhecimento, muito estudo. Nossas fêmeas, elas não são acasaladas de forma exaustivas. Todos os cães de nosso plantel têm uma qualidade de vida, são felizes, têm interação física conosco, brincam com outros cães e isso é muito importante. Hoje nós, criadores de cães, somos criticados de uma maneira muito intensa pela sociedade, porque somos rotulados como exploradores de animais, etc. E não é isso que vocês estão vendo aqui, pessoal. Outro fator muito importante é a qualidade de saúde dos cães. Algumas raças sofreram um número significativo de cruzamentos com sanguíneo nos últimos anos, que concentrou algumas doenças genéticas, que são significativas em relação a algumas raças. Por exemplo, o Bacenge tem uma incidência relativa da síndrome de Fanconi, que é uma doença renal, e atrofia progressiva da retina, que é uma doença ocular. Para essas duas doenças, hoje, nós já conseguimos fazer um mapeamento genético, ou seja, a gente faz um exame de saúde nos cães antes de reproduzir, para saber a predisposição e não gerar filhotes com tais doenças. Hoje, aliado à tecnologia, nós eliminamos em 100% a possibilidade de gerar filhotes com síndrome de Fanconi ou atrofia progressiva da retina. Então, esse também é um papel de um criador de excelência. Esse é o nosso velhinho, o Drogba, o Bacenge mais velhinho aqui do canil. É um Bacenge na cor preta e branca. E o Drogba, nosso companheiro, nosso amigão, tem 16 anos de idade. Isso que é muito legal na raça Bacenge também. Eles são bem rústicos, bem longevos, e apesar da idade avançada, ele não precisa de nenhum cuidado em especial. Ele come a mesma ração que os outros cães, é solto no mesmo espaço, brinca da mesma forma, obviamente, de um jeito um pouco mais lento e devagar, digamos que no tempo dele. Né, Drogba? É, garotão! É, garotão! O engraçado é que quando eles vão ficando velhinhos, Bacenges, o rabinho deles que é enrolado vai desenrolando. O Guismo está aqui, pessoal, para me ajudar a falar sobre a história da raça e também, claro, as principais características da raça. Bom, o Bacenge é uma raça africana, ele foi encontrado pelos europeus, ele foi levado pelos europeus para a Europa por volta de 1800 e alguma coisa, né? Através de expedições europeias, a região do Congo, a região da África Central, região de grandes florestas, rios navegáveis, tribos intocadas. O Bacenge foi encontrado ali junto com essas tribos, onde ali ele conseguiu preservar suas características principais, sem miscigenação e sem comunicação com outras tribos modernas. Então, o Bacenge foi levado no primeiro momento para a Europa e chegou até a ser exibido em zoológico. Eles acreditavam até que o Bacenge poderia ser um cão selvagem. Existem registros onde o Bacenge foi exibido no zoológico de Berlim como African Bush Dog. O que fez os europeus acreditarem e se impressionarem com essas características da raça? São características milenares, características únicas que o Bacenge detém junto às raças modernas. Por exemplo, o Bacenge é a única raça que não late, né? O Bacenge é um cão bem primitivo, com essas orelhas bem eretas, a testa enrugada, um olhar profundo que remete aos cães dos faraós, né? O Bacenge é um cachorro absolutamente muito rústico. As fêmeas entram no si uma vez por ano. É um cachorro muito, muito saudável, né? Porque a raça realmente foi forjada na dificuldade, a seleção natural fez com que só os melhores, os mais saudáveis, exemplares, reproduzissem. Então, talvez o Bacenge seja a única, ou talvez uma das únicas raças originárias, onde a sua origem se perde no tempo. Exames de DNA comprovam que o Bacenge tem em torno de 3, 4 mil anos, né? Gravuras do Egito Antigo mostram um cachorro muito parecido com o Bacenge. E pode ser até que o Bacenge tenha tido uma amplitude geográfica bem maior na África, mas através dessas características, dessas tribos que tinham pouca comunicação com o mundo moderno, ele se manteve ali preservado. Hoje o Bacenge é um cão moderno, uma raça apaixonante, que cativa o coração das pessoas no mundo todo. E os fatores mais valorizados pelos criadores e pelos proprietários de Bacenge são essas características únicas, né? O Bacenge é um cachorro muito rústico, e é exemplo disso é o Gizmo, que tem 11 anos de idade, né, Gizmo? É o nosso principal reprodutor, e ele não demonstra os sinais da idade, porque ele possui muita qualidade de vida, muita rusticidade, muita longevidade. Então o Bacenge, né, Gizmo? É uma raça incrível. É, meu caro! Esse é o Malibu, é um cachorro macho, de mais ou menos um ano, um pouquinho mais que um ano, e trouxe ele aqui para mostrar o Bacenge mais de perto para vocês. O Bacenge é isso, pessoal, um cachorro de porte médio pequeno, com uma proporção corporal. Se nós traçarmos uma linha aqui e descer, né, essa linha aqui que eu estou fazendo o movimento com a minha mão, ele é um cachorro quadrado, um cachorro de cernelha forte, um cachorro com um bom pescoço, um cachorro bem expressivo, com orelhas bem atentas e eretas. Ele possui um pouco de ruga na expressão, um olhar profundo, que remete aos cães antigos, os cães primitivos. Uma cauda bem enrolada, portada bem alta sobre o dorso, fazendo com que ele tenha essa bundinha aqui. Boas angulações de traseira, de dianteira. E um cachorro muito, muito imponente, muito aristocrático, forte, sem ser grosseiro, ele não é um futebol. E elegante, sem ser esgalgado, ele não é um galgo, ele não é um whippet. Então esse é o Bacenge, pessoal. Esse filhotinho é o ótimo Touchless Itapuca, da minha criação, em parceria com o meu amigo Diego, de Aracaju, do Canil Touchless. Ele tem 60 dias de idade e, a princípio, ele vai para a Espanha, para uma criadora que está começando na raça Bacenge, onde ele vai desempenhar, se Deus quiser, uma linda campanha em exposição. Será um excelente reprodutor e fará parte do time Itapuca ao redor do mundo. Nós temos vários Bacenges, como eu disse, nascidos aqui. Vários Bacenges Itapuca vem sendo ao redor do mundo, representando a raça, sendo padreadores e matrizes de outros canis. Tudo isso só é possível se o filhote for registrado pela CBKC, ou seja, se o filhote tem o registro CBKC. Então, pessoal, isso é mais uma dica legal. Quando for procurar um filhote, verifique se o pedigree do filhotinho é CBKC. Só assim, esse filhotinho vai se tornar um grande cão adulto e representado e reconhecido no mundo todo. Vamos lá, pequenininho? Mostrar como você já é super bem treinadinho. Desde pequeno. Isso. Vamos ficar na posição de stay. Veio o rabinho, já está enrolando. As proporções boas de um filhote, um bom peito. Um filhotinho na cor tigrada, né? Tigrado e branco. A cor tigrada foi a última cor acrescentada ao padrão. Ela veio das expedições mais recentes dos cães buscados na África. Quando o Bacengi foi levado pelas primeiras vezes da África para a Europa, não tinha ido ainda um cão tigrado. Apenas preto e branco, tricolor e o vermelho e branco. Com as exposições modernas, foi acrescentado a cor tigrada. Depois do treino, é a hora da brincadeira. O treino tem que ser divertido, tem que ser brincadeira para eles. Então, toda vez, quando a gente finaliza um treinamento, mesmo que se implore o desse de stay, eles brincam um pouquinho, ficam bem à vontade para entender que toda vez, depois da aula, tem brincadeira. Tem a hora do recreio. Essa é uma das partes preferidas da minha rotina aqui no Canil, que é treinar os filhotes. Desde 40 dias de idade, todos os filhotes, a gente passa por uma rotina de treinamento aqui no Happy Leg. Tantos que são selecionados para show, ou seja, para exposição, quanto os que são selecionados para pet, que são para ser apenas animais de estimação. Essa aqui é a Olala, de 50 dias, filha do Guismo com a Amali. Já tem aqui uma experiência de ficar quietinha. Olha a pose. Né, menina? Muito bem. Muito legal. Essa rotina faz com que os filhotes aprendam a respeitar o comando, a ter disciplina, a ficar parado quando a gente precisa. Além dessas imagens que vocês viram agora dos filhotes brincando, que é importante para os filhotes, né? Essa rotina aqui de treinamento também é muito importante. Aqui é um típico filhote de bacéns de uma fêmea de 50 dias. O rabo ainda está enrolando, a testa tem bastante ruguinha, as orelhas ainda pegando firmeza, mas aqui, ó, já dá para ver o potencial dessa menina, né, menina? Vem cá. Hoje, o bacéns de tem alcançado um nível de popularidade cada vez maior no Brasil e no mundo. O bacéns de, ele é um cachorro primitivo, então ele é bem independente. Ou seja, ele não precisa daquele contato com o ser humano 24 horas por dia para ser feliz. Óbvio, ele é um cachorro, ele não deixa de ser um cachorro, então o cachorro vive incondicionalmente para a nossa alegria. Hoje, né, todo mundo sabe que o momento mais alegre do cachorro nas nossas vidas é quando a família chega em casa fazendo festa, falando. O cachorro é aquele momento de euforia máxima, receber a família em casa. E o bacéns de, obviamente, é desta maneira. Só que a independência do bacéns de faz com que ele precise de uma qualidade de tempo e não uma quantidade de tempo, que para o mundo moderno é excelente. Hoje, nós temos uma vida muito corrida e, infelizmente, a gente não consegue dedicar todo o tempo que os nossos cães gostariam que nós dedicássemos a eles. Então, hoje o bacéns de suporta com qualidade ficar bons períodos sozinho, desde que tenham bons períodos de qualidade de tempo com a sua família ou seu dono, né? É importante com que você, não só o bacéns, mas qualquer animal, que você passeie com ele, que ele tenha interação física, mental, que ele gaste energia, que ele gaste as unhas no chão, que ele veja outros animais, que ele veja um ônibus passando, que ele se distrai com uma borboleta, que ele sinta um cheiro diferente numa árvore. Então, essa interação física e mental é extremamente importante para um cão de uma maneira geral. O bacéns de um cachorro de clima quente e úmido na sua origem, como é o Brasil na sua grande maioria. Então, o bacéns de não tem aquelas mudanças de pelo tão marcadas quanto os cães de raça europeia, que são quase todas as raças. Até porque a sinofilia, a arte de criar cães de raça, surgiu na Europa. Então, o bacéns de, ele possui baixa oleosidade no pelo. Então, algumas pessoas dizem e até especulam-se que ele seja um cão hiperalergênico, porque essa oleosidade na pele e no pelo que junta ácaro, que causa alergia. Então, o bacéns de é um cachorro que solta muito pouco pelo, de baixa oleosidade. É um cachorro de porte médio-pequeno, é um cachorro que não late. Ele é um cachorro independente, que vai ser amigo da família, parceiro para qualquer aventura, mas ao mesmo tempo não é aquele cachorro dependente emocional do dono, é aquele cachorro que fica mendigando o carinho o tempo todo. O bacéns de, é importante dizer, gente, isso é uma característica muito importante da raça. O bacéns de, ele é curioso e ele é desconfiado. Imagine que um cão selvagem na selva, se ele encontrar um animal maior que ele não conhece, alguma coisa estranha, ele não vai ter o dono dele ali, um veterinário dele ali para socorrê-lo. Então, ele recebe tudo que é diferente, o bacéns de recebe tudo que é diferente, com uma certa desconfiança. Mas essa desconfiança não pode ser confundida com a agressividade. A agressividade é o desvio, é uma falta do padrão. Cães agressivos, bacéns desagressivos, não deveriam reproduzir. Por isso é importante, na hora de você escolher o seu cachorrinho de raça, se você escolher o seu bacéns de procurar um criador que atenda em qualidades em todos os parâmetros necessários. Bem-estar do pai e da mãe, saúde, temperamento, beleza e etc. Então, o bacéns de, ele, antes de ir até um local, antes de falar com alguma pessoa, ele observa muito aquilo. Isso, a meu ver, é interpretado como uma característica excelente. O bacéns de não é aquele cachorro que sai pulando nas visitas de uma forma imediata, sem saber o que está acontecendo. Uma visita chegando na sua casa, ele provavelmente vai rodear essa visita, vai cheirar essa visita. Se essa visita não demonstrar interesse, ele provavelmente também não vai demonstrar interesse nessa visita. Porém, se essa visita abaixar, começar a falar uma voz de brincadeira, mostrar intimidade e carinho, ele vai vir e vai ceder. Então, pessoal, a gente já viu o Malibu correndo, o Malibu brincando, o Malibu tomou um banho, subiu aqui na mesa, serviu como padrão, como estándar da raça para a gente, e agora chegou a hora que ele mais gosta. Não adianta nada a gente ter, sei lá, os bacéns mais saudáveis do mundo, os bacéns com o melhor temperamento do mundo, uma área incrível como essa para eles brincarem, se divertirem, e uma alimentação deficiente. Então, a alimentação perfeita faz parte de uma criação de um modelo ideal, de um bem-estar animal, de uma boa qualidade de vida para os nossos cães. Nós usamos o produto super prêmio Montpetit Cherie, do Chef Jacquin, e agora eu estou preparando aqui uma parte da nossa rotina, que é a alimentação do Malibu. O Malibu é um macho jovem de um ano, então ele precisa estar bem forte para competir nas exposições, mostrar bastante a qualidade, ele gasta muita energia, brinca bastante. Então, aqui nós botamos mais ou menos a quantidade que ele come diariamente, e o ponto-chefe, o tamperro de salmão a carbonara que ele ama, dentro do conceito gastronômico, para acabar com a monotomia alimentar dos cães. O nosso canil, a nossa casa, a gente construiu do zero, e a gente não para de construir. A gente sempre brinca que a nossa meta, a gente sempre quando arrecada um valor com a venda dos filhotes, a gente reinveste na criação, na qualidade dos nossos cães, em eventos, etc. A última etapa construída recentemente, não tem nem seis meses, que o pronto foi essa maternidade aqui atrás. Mas hoje, aqui a gente brinca que a nossa meta não é ganhar um milhão de dólares. A nossa meta, criando cães, é gastar um milhão de dólares. Isso mesmo, pessoal, gastar cada vez mais em benefício dos nossos cães. Então, obviamente, é importante a venda dos filhotes, porque é a maneira com que a gente consegue fazer esse investimento maior. Hoje, nós temos uma estrutura de 25 canins, alguns canins maiores, alguns canins menores, alguns canins cobertos 100% para dias chuvosos, outros canins com um solário maior, canins que a gente chama de passeador, mais comprido, para os cães correrem, brincarem. Os nossos cães vivem, geralmente, em grupos de dois ou três. São soltos diariamente, pelo menos duas vezes por dia, no nosso gramado central, que tem mil metros quadrados. Além disso, a gente está sempre com os cães aqui fora do canil, passeando na praia, curtindo exposições de cães, eventos. Então, a nossa vida é imersa no mundo Bacenge. E é claro, pessoal, cada dia mais a gente vai investindo, criando, aprimorando, para cada vez mais dar uma qualidade de vida maior, para essas grandes estrelas que moram aqui, que são os Bacenge. Aqui no escritório do canil, a gente guarda um pouco da riqueza, da história da criação do canil Itapuca. Grandes momentos retratados em quadros, em fotografias, os prêmios, os principais eventos no qual participamos, itens que nós colecionamos do universo do Bacenge, como, por exemplo, esse simples aqui. Esse é um sino africano. Como o Bacenge não late, na África, alguns tribais colocam esse sinozinho no pescoço dos Bacenge, para que eles possam se movimentar pela mata com acompanhamento sonoro, ou seja, onde eles não consigam perder o cão pelo contato usado na caça e etc. E eu tive o prazer de comprar e rematar esse item de um Bacenge originário africano, no leilão do Bacenge Clube da América. E aqui eu tenho eternizado grandes momentos que eu vivi ao lado dos meus Bacenge. Como, por exemplo, ali, a gente tem o Havaiana Itapuca, que foi eleito o melhor Bacenge do mundo na edição do Mundial de Cães da FCI, em Xangai, na China, em 2019. É um pouco desses grandes momentos aqui que eu tenho eternizado. Isso aqui, para mim, é um tesouro emocionante. Para mim, falar de criação de cães e exposição de cães é uma coisa que tem uma integridade, ou seja, a coisa se integra de uma forma que eu não consigo separar. A exposição de cães, na verdade, é um grande encontro onde criadores de diversas partes do país, dependendo do lugar ou até do mundo, se encontram para mostrar os seus cães, para mostrar o fruto do amor, o fruto do trabalho bem feito. Ali, obviamente, tem um juiz que estudou, um juiz capacitado para julgar os cães, e ali eleita o melhor Bacenge, os melhores cães da exposição. Então, nós somos absolutamente viciados em exposição de cães, porque não consigo separar uma criação de cães bem feita do universo da exposição de cães. As exposições de cães é o momento onde o criador vai mostrar seu trabalho, é o momento onde outros criadores irão se encontrar para mostrar o seu trabalho. Ali você vai ver os cães de outros criadores, ali vai ter a avaliação de um juiz que estudou para julgar os cães dentro do seu padrão. Então, a exposição de cães é um grande encontro de pessoas apaixonadas, assim como eu, pela criação de cães de raça pura. E eu dediquei minha vida, minha família também, veio nessa junto comigo, a minha esposa Laís, agora minha filha Sofia, e a gente embarcou de cabeça nesse universo. Eu lembro que no final de 2019, a gente estava planejando de fazer um casamento simples e tal, a gente já queria engravidar, aquele planejamento familiar. E eu tinha que levar dois cães para a Indonésia. E aí, grande conversa entre eu e minha esposa, a gente combinou, olha só que interessante. A gente levou os dois cães que a gente precisava levar para a Indonésia, para Jakarta, capital, e de lá nós fomos para Bali, curtir a nossa lua de mel. Ou seja, até a minha lua de mel, eu tive envolvimento com a criação de cães. Óbvio, a gente entregou esses cães em Jakarta, curtimos bastante os parceiros nossos na Indonésia, o Sandy e outros amigos, o Nikolai Saputra. Curtimos bastante aquele momento. Fomos para Bali, na Indonésia. Inclusive, a Sofia foi concebida naquele paraíso que foi Bali, um momento incrível. Então, a minha vida se confunde, a minha vida se entrelaça com a criação de cães e as exposições de cães. Eu tenho grandes amigos e grandes parceiros criadores no mundo todo. E todos em prol desse grande amor de produzir cães, criar cães cada vez melhores, atentos à saúde, ao bem-estar, à beleza, descrita pelo padrão. Então, essa é a minha vida, esse é o meu universo. Esse é o universo Itapu. Tchau, tchau. 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 Tchau.